Amado Padre Francisco Clayson, querida equipe de festa de Nossa Senhora Aparecida 2023, aqui do nosso distrito do Bezerra, município de Formosa. Paróquia jovem, mas robusta, com um povo muito querido e muito amado. Queridos Fulhões, que Deus abençoe esta tradição que começa, levando as cantorias de Nossa Senhora Aparecida aos lares, girando com Nossa Senhora nas nossas ruas, quadras, esquinas, levando a Mãe do Belo Amor a tantos corações. Nós vivemos esse tempo nosso, difícil, um tempo cinzento, um tempo feio, tempo de guerra, de massacre, de violência, tempo de terrorismo. E eu quero apresentar para vocês, nesta noite, Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor. Somente a beleza pode extirpar a torpeza ruim desses tempos nossos. E a Virgem Maria, ela se apresenta para todos nós na igreja, como a Mãe do Belo Amor. Senhor, desde o Conselho Vaticano II, que nós começamos a organizar as Missas de Nossa Senhora, da Virgem Maria, Rainha de todos os santos e Mãe do Belo Amor. A expressão Mãe do Belo Amor está no Eclesiástico, como nós acabamos de escutar, 24, 24. Eu sou a Mãe do Belo Amor e do Temor, do Conhecimento e da Santa Esperança. Desde o século X, esta Missa foi usada frequentemente nas comemorações de Nossa Senhora. A igreja, nesta Missa, segundo a tradição, tanto do Oriente como do Ocidente, celebra o mistério e a função da Virgem Maria. E contempla com alegria, sua beleza espiritual. Pois a beleza é o esplendor da santidade e verdade de Deus. Deus, que é a fonte de toda beleza. E também imagem da bondade e fidelidade de Cristo, belo entre os filhos dos homens. Na igreja, nós podemos contemplar as belezas retratadas pelos artistas, das coisas santas, as imagens do presépio, as imagens de Nossa Senhora, as imagens dos anjos, dos santos, a via sacra, tudo traz beleza, beleza divina, beleza de Deus. No formulário desta Missa, a Santíssima Virgem, por três vezes, e três motivos, é chamada Bela. Bela por ser cheia da graça. É ornada dos dons do Espírito Santo que a torna belíssima. Aliás, todas as pessoas cheias do Espírito Santo, trazem no seu rosto a beleza. Refuge nela esta beleza pela glória do Filho e pelo ornamento das virtudes. Quando lemos sobre Nossa Senhora na Sagrada Escritura, nas profecias, nos relatos dos Evangelhos, e também na revelação no coração dos místicos, nós podemos ver que ela está ornada das virtudes mais caras ao coração da pessoa humana. Nossa Senhora é cheia de fé, cheia de esperança e cheia de amor. Ela é a mãe do belo amor. Ela está toda ornada pelas virtudes mais caras da Sagrada Escritura. Ela é orante, é a mulher do silêncio. Nossa Senhora é a mulher da escuta. É a mulher da intercessão, da Eucaristia, mãe dos apóstolos, rainha dos anjos. Quanta beleza nós podemos encontrar em Nossa Senhora. E ela é cheia dessas virtudes porque a Deus, ao Filho belo e a todos os homens, ela amou belamente. O amor de Nossa Senhora é belo. Por que ele é belo? Porque é um amor virginal. Nossa Senhora é pura, é virgem, antes, no e depois do parto. É um amor esponsal. Ela é a noiva de Deus. É a esposa de Deus. Ela é bela no seu amor materno, porque ela é mãe. Mãe do verbo. E por ser mãe de Jesus, que a entregou ao discípulo João, ela tornou-se a mãe do belo amor de todos nós. Quanta maravilha nós encontramos nisso. Porque no seu mistério, o mistério da encarnação, do nascimento e morte e ressurreição de Cristo, ela também se torna resplandecente do amor. Ela foi belamente participante, isto é, aderiu ao chamado de Deus. Aderiu ao desejo de salvação de Deus. Com fortaleza, suavidade, harmonia e fidelidade. Nossa Senhora é forte. É a mulher forte. Quando nós cantamos o ofício de Nossa Senhora, o ofício deixa transparecer isso. Como Nossa Senhora é forte. Mas ao mesmo tempo ela é suave. Quando nós rezamos o terço, o rosário, a gente sente a suavidade de Nossa Senhora. Ela cria harmonia. Onde Nossa Senhora entra, nunca há divisão, nunca briga. Mas há sempre amor. Porque ela é aquela mãe, que reúne os seus filhos ao seu redor, para instruí-los no caminho da verdade. Ela é fiel. Virgem fiel. Mãe fiel. Por ser fiel, ela é a mãe do belo amor. Então, meus irmãos, para celebrar a beleza da Virgem Maria, esta missa, a ela dedicada, emprega as figuras e imagens bíblicas, que nós escutamos, que os padres da igreja, no início da Nossa Santa Igreja, refletiu, escreveu e rezou. Imagens usadas na Sagrada Liturgia. Vocês podem ver, que a minha casula tem a imagem de Nossa Senhora. na Mitra, nós temos o sinal das iniciais de Nossa Senhora. São os sinais belíssimos de Maria, que vão trazendo a beleza dela, a nossa liturgia, as nossas celebrações. Pois em Nossa Senhora, que é toda bela e sem mancha, se encontram elevadas até o cume, as exímias virtudes das mulheres do Antigo Testamento. Nas mulheres do Antigo Testamento, como Sara, como Judite, como Esther, e tantas outras, nós já encontramos, esta beleza antecipada, nessas mulheres, que seria, de forma concreta, e aprofundada, em Nossa Senhora. que viria depois, o chamado de Deus. Ela é, portanto, a Senhora, bela e sem mancha, que está elevada, às mais altas, dignidade das virtudes. Ela traz a beleza e o amor, da esposa do Cântico dos Cânticos, que nós podemos encontrar, no capítulo 6, e no Salmo responsorial de hoje. Ela é o ornamento, e sabedoria de Judite, o esplendor, e a graça da rainha, esposa, do rei messiânico. Mas o caminho da beleza, de Nossa Senhora, é a estrada da perfeição cristã. quem é de Cristo, quem é de Deus, é belo, porque a sua alma, vai se tornando um cristal, purificado, dos pecados, e das misérias. Pois os fiéis, que percorrem o caminho da beleza, com a Santíssima Virgem, se esforçam, para andar sempre, segundo a justiça de Deus. e pedem a Deus, que aborrecendo, a fealdade do pecado, se tornam amantes, da beleza espiritual. As coisas do pecado, são feias. As músicas imundas, que fala de bebedeiras, de prostituição, são músicas feias. Quantas músicas feias, que nós temos, ao alcance dos nossos ouvidos, Mas a música do cristão, a música religiosa, a música clássica, tudo traz beleza. As belezas do céu, que Nossa Senhora, com elas, foi muito bem ornada. Eu espero, meus irmãos, que a novena de vocês, neste ano, e de todo o Brasil, possa desenhar, no coração, de todos nós, o desejo do belo, daquilo que é bonito, e que nós encontramos, em Nossa Senhora. Porque ela é a mãe, do amor, do amor belo. Mãe de Cristo. Cristo é a beleza. Quando nós, contemplamos Jesus, no presépio, e logo vamos, começar a preparar, para o Natal, quanta beleza, no menino Jesus, quanta beleza, em Jesus, que cura os doentes, que alimenta os famintos, que expulsa os demônios, quanta beleza também, na tristeza da cruz. O sofrimento de Jesus, ele é belo, porque é um sofrimento, que salva, é o sofrimento, que nos liberta, que nos faz, homens e mulheres, diferentes, homens e mulheres, novos, não vivendo, segundo o mundo, mas vivendo, segundo a beleza dele. Quanta beleza, nós podemos contemplar, nas nossas, crianças batizadas, nessas meninas, filhas de Maria, nas nossas, jovens da folia, dos trabalhos, da igreja, na beleza, dos casais, que renova, que renova, seu casamento, sempre, a beleza de Nossa Senhora, é a beleza de Cristo, que é a beleza do céu, ela, a mãe do belo amor, quer, todos nós, belos, e a beleza do cristão, está, na limpeza, que a sua alma, vai sofrendo, ou recebendo, da graça de Deus, do Espírito Santo, que torna a alma, bonita e leve, sem o pecado, a pessoa pecadora, se torna uma pessoa feia, uma pessoa esquisita, todo pecador, é esquisito, quando a gente olha, no rosto dos terroristas, que matam as crianças, que perseguem, terrivelmente, o povo judeu, e a nós, católicos e cristãos, também, nós podemos contemplar, é o rosto do diabo, é o rosto da feiura, é o rosto esquisito, porque é o rosto da morte, terrorista, não tem nada de proveito, porque eles são a imagem do mal, a própria palavra terrorista, significa aquele, que espalha o terror, que não tem compaixão das pessoas, que não ama nem a si mesmo, e quando o exército, vai varrendo, esse tipo de gente, que você olha para os difuntos, para os mortos, para os corpos, desses homens, são corpos estranhos, rostos esquisitos, olhos esbugalhados, tristes, porque não tem, o verdadeiro amor, quem espelha o ódio, quem espelha a vingança, não tem a beleza de Deus, a beleza de Cristo, e muito menos, a beleza de Nossa Senhora, Nossa Senhora, meus irmãos, ela não nos quer para ela, mas ela nos quer, para o belo amor dela, que é Jesus, seu filho, seu amado, que todos nós, tenhamos a coragem, de enxaguar, a nossa vida, nas águas batismais, do amor, que todos nós, sejamos capazes, de despojar-nos, do homem velho, carcomido pelo orgulho, aqui todo mundo tem orgulho, ninguém escapa, até a criança, já tem o orgulho, porque vem do pecado original, e o orgulho, o pecado, nos torna feios, mas a confissão, o arrependimento, a busca de Deus, a intercessão, de Nossa Senhora, a vida de oração, a vida reta, a vida honesta, a vida de santidade, nos torna, pessoas bonitas, não com a beleza, deste mundo, porque a beleza, deste mundo, é a beleza que passa, a beleza deste mundo, meus irmãos, ela vai diminuindo, e a feiura, aumentando, mas quem é de Deus, nunca, se torna feio, nem na velhice, eu lembro, da minha avó Dorvina, mãe do meu pai, uma linda mulher, analfabeta, mas sabia as rezas, tudo de cor, criou os filhos, em volta do fogão de lenha, zelou do esposo, zelou de todos nós, os netos, e todo mundo falava, dona Dorvina, tão velhinha, mas é uma velha, tão bonita, hoje eu sei porquê, porque ela era toda, de Nossa Senhora, ela sabia, como analfabeto, o ofício de cor, o ofício de Nossa Senhora, tinha um rosto bonito, mesmo aquele rosto, carcomido pelos anos, pela velhice, pelo cansaço, mas ali, estava presente, a beleza, que a mãe do belo amor, foi talhando, na sua vida, sejamos nós, todos, homens e mulheres, da beleza divina, da beleza do céu, no falar, falando com beleza, uma pessoa cristã, nunca xinga, os palavrões, bobagens, coisas horrorosas, beleza no agir, sendo honestos, nos nossos negócios, honestos no casamento, os filhos honestos, com seus pais, a mãe do belo amor, quando acolhida por nós, muda a nossa vida moral, nós passamos a fazer, o que Jesus fazia, amar como ele amava, olhar como ele olhava, pensar, como Jesus pensava, viver, como Jesus viveu, que esta novena, imprima em nós, o retrato, do belo amor de Maria, para que, todos que olharem, para nós, nos sinta, pessoas, diferentes, não melhores, do que os outros, mas diferentes, porque em nós, está, o belo amor, da Santíssima Virgem, assim seja, amém.